Vendedor vendendo dois Super Nintendo e uma mochilinha rara! EHS do Yu-Gi-Oh! Isso aqui é um Kibo ou é um sonho? De qual videogame quer esse controle aqui, mano? Se alguém souber que jogo quer esse, põe pra mim no comentário aqui. O melhor pastel de Guarulhos é o da banquinha do Marcio, pai. Esse aqui, ó, gente, ó, esse aqui tá funcionando. Acabamos de achar o borracha aqui. É, 50. 50? Tem nada de 50 aí, não? Depois que eu vi um cara comprando um FIFA 15 por 50 conto na Feira do Roro, eu falei, mano, o mundo tá perdido. Ó o tamanho do especial, mano! Mas não tem nada de R$1 aqui na sua banca? Esse Playstation 3 aqui, ele tá brilhando. Quanto sai essa oportunidade? Borracha, acabamos de chegar aqui na cidade de Guarulhos, pai! Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, borracha! Confia! Os caras já até sabem, mano! O cara fala até antes, ó! Gente, por que que eu tô filmando VHS? É bem difícil, VHS é normal. Mas VHS do Yu-Gi-Oh! é diferenciada no rolê. E essa tá lacrada, né? Não é do golpe! Essa não é do golpe! Lacrada original! Lacrada original, essa não é do golpe, né? Você tá ligado que as VHS é tudo R$1,00, né? Na Feira do Rolo, né? Não! Mas e essa daqui? Quanto que sai na oportunidade? Essa aí tá R$15,00, pô! R$15,00? Aí leva as R$3,00! Aí leva as R$3,00! Não é as R$3,00? É R$15,00, caralho! Ô, gente! Ô, rapaz! Eu acho que é melhor assistir no YouTube, hein? O Dragão Azul é o mesmo aqui, né? É o mesmo lá da carta, né? O Dragão Azul aqui, né? É, rapaz! Não tem efeito nenhum o Dragão Azul! Não sei pra quê! Um monstro de oito estrelas! Precisa sacrificar dois monstros! Oito estrelas! Não tem efeito nenhum! Não nega nada! Não serve pra nada! E o frete! Ainda tem que pagar o frete, mano! Esse Dragão é complicado! E as outras é R$1,00? Não, mano! De R$1,00 aqui, ó! Mas não tem nada de R$1,00 aqui na sua banca? Não, não tem R$1,00 aqui, mano! Ô, gente! Olha as oportunidades! Um Rei Leão, assim? Nada? Nada, mano! Tem uma fitinha ao VHS do Mário? Não, não é! Vamos lançar! Essa aqui, ó! Cadê a fitinha verde? VHS do Mário ia ser bom, ó! Ó! A fitinha verde, ó! Ah, a fitinha verde! Essa é a verdadeira! Hakuna Matata, essa daí, ó! Sim, sim, sim! Meu desgosto é tão profundo! Nesse filme porcaria! Com roteiro vagabundo! Sim, sim, sim! Meu desgosto é tão profundo! Nesse filme porcaria! Com roteiro vagabundo! Quase sim! Rapaz, tá difícil pra gente encontrar uma feira do rolo Que as mombas ficam no chão, fi! Agora é tudo em cima da mesinha, mano! É, cara aí! Qualidade! Qualidade! O precinho é mais caro, ó! E, ó! E tá escondido aqui! Você paga um pouquinho a mais, né? Pelo luxo pra não abaixar! Pelo luxo pra não abaixar, tá ligado? Se tiver que abaixar! Ai, não! Ai, não! Dói as costas! Aí, aqui não! Já tá na altura do cliente! Tá certinho, já! Já paga, leva embora! Rapaz, esse Playstation 3 aqui, ele tá brilhando! Quanto sai essa oportunidade? R$650! R$650, hein? Qualquer um dos três! Tem o Fert, o Slim e o Super Slim! Ah, então... Tá a família aí! Tá a família dos Play 3 aqui, ó! R$650, tudo! Vai com um monte de jogo ruim, né? R$3 jogos! Bom! Assassin's Creed é jogo bom? Assassin's Creed é bom, pô! É bom? O 2 é bom? Bom! Qual que é o outro jogo? Não dá nem pra ler o jogo aqui, ó! Aí tem o de futebol, João! Ah, o de futebol é pra empurrar! O de futebol é pra empurrar, né? Sempre tem que... Confira! Ô, barba de bode! Confia! Outro FIFA! O autêntico! O autêntico! Então tá aí, gente! R$650,00 a conta, ó! Sempre empurrando um FIFA, né? O FIFA vai de brinde! Não, o FIFA sempre vai de brinde, né? É o brinde! É o brinde! Ô, borracha! Vocês conhecem esse controle aqui, mano? De qual videogame que é esse controle aqui, mano? Esse aqui é um controle diferenciado no rolê, hein, mano? A parte de baixo dele, ele é um controle sem fio, ó! Porque tem aqui um sensor e ele tem um botão de liga e desliga, ó! O que tá na mão do rapaz aí? Você conhece esse aqui? É, tem uns negócios que é diferente, né, Firu? É de controle de videogame, agora de qual? De qual videogame? Essa marca aqui eu não conheço não, hein? Essa aqui é diferenciada, esse controle aqui! É! Tá todo mundo aqui na dúvida aqui! Parece que tem um infravermelho! É, tem um infravermelho, né, sem fio! Se ele é assim, fio, ele deve ter um receptor também, né? Aqui, não sei se é pilha, acho que deve ser pilha aqui dentro! Será que... Tá aí, gente, ó, curiosidade, ó! Se alguém souber o que que é, ó! Isso é tudo que quero, diversão! Quando o dia termina, garotas só querem curtir! Saiam da frente e pôr o que que eu souber! Essa daqui é a verdadeira, é a maior banca da feira do rolo aqui, mano! Essa aqui é a diferenciada! O pessoal tá filmando a empresa! Opa! Isso aí, ó! Quer dar uma filmada aqui? Essa aqui é meia barata! É meia barata? Pacotão de meia barata! É nada! Pode chegar aqui, é 10 reais o pacotão da meia! Vem quantas meias por 10 reais? Aqui vem 3 pares de meia por 10 reais! 3 pares de meia por 10 reais, gente! E as camisetas aí, você tá saindo quanto, pai? A camiseta tá por 50 reais! 50 reais, ó! Aí, gente, 50 conto! Olha, manda um salve aí pra rapaziada! Deixa seu contato aí! Tem um cartãozinho da loja? Não tem! Não tem! Mas se quiser vir, todo sábado você tá aqui em Guarulhos! Estamos aqui! Tá aí! Qual que é o nome do senhor? Marcos! Marcos aí, gente! O Marcos aí! Obrigado, Marcos! Alô! Aí, humildade sempre aí, ó! Viu que a gente tava filmando? Pediu pra gente dar uma filmada aí, ó! Ajudar aí! Tem uns bonézinhos também aí, ó! Eu também! É, caramba! E os bonés? Sai quanto aí, Marcos? Tem 20, tem o Réplica, do original tem 40! Réplica tem uns de 10, de 20, uns de 40! Ó! Isso aqui é legal! Isso é diferenciado no rolê da Nike, ó! Da hora! Obrigado, Marcos! Boa, irmão! É nóis! Esse que eu tô falando, ó! Vamo que vamo aí, ó! Aqui, ó! Quando vocês viessem, vocês precisam conhecer essa banca aqui, ó! Essa daqui é a diferenciada no rolê! Eu não sei se o rapaz pensou que ia bater em alguma coisa, né? Crio boi, crio cavalo, o meu sócio é vendedor, lancei ele pra prefeito, hoje é governador! Busco novidades e mais grana pra mim, lancei hoje lá na rádio mais uma dupla ruim! O que é isso aqui, mano? Não, não, pera, pera! Tem manual, tem manual! Opa! Já valorizou uma linha! Já valorizar! Tem manual, ó! O manual já é mais caro! Já vai... Era cinco, era dois, agora é dez, mano! O que é isso aqui que eu achei legal, esse aqui, mano? É o batata! O batata, o batata! Esse aqui, né, que você tá falando? Isso! Aquele cabeça de batata! Quanto que é um desses aí? Cinco conto? Esse aqui é cinquenta! Cinquenta? Tem nada de cinquenta aí, não? Cinquenta tem, mano! O que que tem aí? Os minions aqui, ó! Os minions! Mas ninguém gosta desses minions aqui, não, mano? Não gosta não, cara! Alguém gosta de minions, gente? Põe no comentário aí! Põe eu! Aí vai ter um cara que vai colocar eu no comentário, mano! Tem, tem, ó! O céu aqui, o rio aqui, Ó os bonequinhos emocionados aqui da banca! Ó, esse helicóptero aqui é o diferenciado no rolê, ó! Ó essa cobra aqui! Essa daí é um real essa cobra? Essa aqui é dois real! Dois real! Mas não tem nada de um real aqui na banca? Não tem, mano! Falei pra você que não tem nada de um real, mano! Caramba, gente! A gente tá aqui, ó! Na feira do rolo aqui, ó! Mas a gente não encontra nada de um real! Nem... Que tá no chão também, não? Lequina! A lequina! Ó, o mano tá procurando a lequina ali! Ó, achamos até peça de computador aqui, ó! Diferenciada no rolê, ó! Não tem nada de um real, mas as oportunidades... Nem oportunidade! Não tem nem avião hoje filmando, voando na feira do rolo! Hoje as oportunidades tá devagar, hein? Tá, tá devagar! Mas eu gostei dessas de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pra mim é novidade, né? Vamos finalizar aqui, ó! Com esse Drácula X aqui! Quanto que tá saindo esse Drácula X? Dá pra fazer trintão! Trinta conta! Ela não é original, ela é aquelas... Ah, essa é a de origem duvidosa mesmo! É, essa é, né? Não é mais duvidosa porque a gente abriu, mas ela é retro! E aí, gente? Eles abriram, mas você confia? A carcaça é original! E a Leibo também não é original! Eles abriram, você confia? Sim ou com certeza? Põe no comentário! A chama aqui, ó! Esse daqui é o número 1, ó! Vocês conhecem? Essa daqui é diferenciada no rolema! Se alguém souber que jogo que é esse, põe pra mim no comentário aqui, ó! Porque tá 150 reais, ó! E não dá nada, fi! Tem uns outros cartuchinhos de Famicom aqui, ó! Eu pensei que esse aqui era o Hister, mano! Tem uma estrelinha aqui! Não é Hister não, mano! Ó, se alguém souber que jogo que é esse aqui também, ó! Põe o nome desse jogo aqui no comentário aqui! Que eu vou fixar no topo, mano! Esse é diferenciado! Eu vou saber ler japonês, cara aí! Você é maluco? FIFA! Depois que eu vi um cara comprando um FIFA 15 por 50 conto na Feira do Rolo, eu falei, mano... Então, o mundo tá perdido! Eu creio de corpo e alma! Olha a máscara aqui, ó! E os seus Xbox, sai por quanto? Os Xbox 550! 550, cada um! Cada um! 3 anos de garantia! 3 anos de garantia! Caso Bahia! Caso Bahia! Olha esse Fetch aqui que da hora! Ó! Esse aqui, ó, gente! Esse aqui tá funcionando! Original! Eita, Peste! Quanto sai esse aí? 550! 550 também? Completo! Tem um detalhezinho ali, mas não... Tem alguém que tá com um pedaço aqui, arrancou um pedaço aí na fome, ó! Fazer estressou! Confia, pai! Faz o U! Olha só! Olha só, gente! Acabamos de achar o Borracha aqui na Feira do Rolo! É ou não é, cadeira? É! Que demais! Até o Borracha vem na Feira do Rolo! É, cara, é disso que eu tô falando, ó! Já se inscreva no nosso canal! Deixa o seu like aí, ó! O Borracha não tá dentro do rio, não! Ele veio botar a vida em perigo dele aqui, pai! Confia, mano! Do mais raro, mano! E aqui, ó! É o melhor pastel de Guarulhos! É o da banquinha do Márcio, pai! É só colar aqui, ó! Será que ele vai ouvir agora? Salve, Márcio! Olha lá, ó! É, cara, é disso que eu tô falando! Eles estão emocionados! Não dá nada! Dá um tchauzinho aqui, ó! Uhul! Eles estão emocionados, mano! E eu vou filmar aqui o kibe! Mano, olha o tamanho do kibe do Márcio aqui, mano! Olá, olá, olá! Tudo bom, amigo? Isso aqui é um kibe ou é um sonho? Nossa! Tem quantos quilos aqui? Tem quase meio quilo de kibe? Meu Deus do céu, mano! Ó, gente! Esse é o verdadeiro! Agora, olha o tamanho da maior coxinha de Guarulhos aqui, pai! Essa é... Essa é... Eita peste, mano! Deixa eu filmar... Olha! Olha o tamanho do especial, mano! Eita briga, mano! Esse é o maior e o melhor pastel de Guarulhos, pai! Confia! Valeu, Márcio! Vamos que vamos aqui, gente! E aqui a feira tá lotada, tá cheia! Rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda demais, ó! A galera que curte aí uma bicicleta também tem aqui, ó! Se tivesse no chão era mais barato, olha só! Vendedor vendendo dois Super Nintendo e uma mochilinha rara do Super Mario Bros. 3 aqui, borracha! E olha que interessante! Ele tem duas, não é só uma só, não! E essa daqui é oficial, original de época, dessa empresa aqui, ó! Inclusive na parte de trás, ó! Você conhece essa empresa? É a mesma label que a Playtronic usava na época? É a mesma! E aqui a oportunidade tá incrível, né? Isso aqui é uma mochilinha de lanche, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só! Não consigo! Ah, consigo? O que que vem dentro? Mas não vem o cartucho do Mario Bros. 3? Ô, rapaz! Do correio, né? Confia! Vem aqui com uma mamadeira aqui do rolê, né? Mas é uma casezinha do Mario Bros. Né? Infantil! E o jogo fazia muito sucesso, veio até que tá até com os desenhos de arte da época, né? Os Mario feios da peste! Agora chegamos à parte mais principal, né? Outro avião na pena do rolo, vi, mas não para de passar avião aqui! As oportunidades tá voando, pai! Vamos ver quanto sai aqui! Ô, tio! Tio é foda, né? Quanto tá saindo uma Super Mario Bros. 3 dessa mochilinha? Pra você eu vou fazer 80 reais! 80 conto só de raiva? Só de raiva! Tá, peça em Deus no coração não, mano! Gente, 80 reais! Vendedor falou que leva as duas e mais um Super Nintendo, é isso? De brinde! De brinde, né? Confia! Mas e aí? 80 reais numa mochilinha do Super Mario Bros. 3, vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra-chave Mario 3, que assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro e é um borracho emocionado! Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! Considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix! Claro, é só se você quiser! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!